Quando o coração ferido Começa a sangrar A alma pede socorro Você não sabe mais A quem recorrer A quem buscar O ressentimento Dominou seu coração Mágoas e marcas Fizeram sua vida Infeliz E vazia Deixa Jesus Entrar em seu coração E você vai ver Que ainda existe razão Ou sim Deixa Jesus Entrar em seu coração E você vai ver Que ainda existe razão Pra se viver Quando o coração ferido Começa a sangrar A alma pede socorro Você não sabe mais A quem recorrer A quem buscar O ressentimento O ressentimento Dominou seu coração Mágoas e marcas Fizeram sua vida Infeliz E vazia E vazia E vazia E vazia Deixa Jesus Entrar em seu coração E você vai ver Que ainda existe razão Pra se viver Oh sim Deixa Jesus Deixa Jesus Entrar em seu coração E você vai ver Que ainda existe razão Pra se viver Oh sim Oh sim E você vai ver E você vai ver Que ainda existe razão Pra ser feliz Oh sim 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 Legenda Adriana Zanotto